Quó, 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 quó P provided by Neon Dujeito que ela gosta Dujeito que ela gosta Tarrão, tarrando menor Tarrão, tarrando menor Tarrão, tarrando menor Poder te abra Pra tá botando no meio Tá botando menor A roda do menor que tá voltando do meio alto Trajado de Lacoste na favela no Mó Chave Brota-brota-bia brota-bia brota-banda no meu saque é bati bata Brota-ibia brota-banda no meu saque é bati bata Tô de jacaré no peito Do jeito que ela gosta Tarrando, tarando menor Pote abraço Que tá apontando do mês Na разão do menor Tarrando, bote abraço Que tá apontando do meio Na razão do menor que tá botando do x использ generation um trajado io dilacoste na favela no mochave bruta brota bea brota manda no meu saco é bate e pasta e co mince brota via brota manda no meu saco é bate e pasta Minha própria pata no meu futebol é bate-papo Paralho! Vique, porra! Aí, concorrência! Pode, pode, pode! Paralho! Vique, porra! Vique, porra!